Que carnaval foi esse? Meu Deus do céu! O carnaval da Germânia foi incrível! Continue seguindo a gente nas redes sociais porque esse ano a Germânia promete muitos eventos e estaremos aqui cobrindo com muita alegria e muita festa. Valeu! Da terra do amor, chuva e praia calor, ioioioiu! Tempa com moderação!